É isso aí meus amigos, a gente estava faturando, mas eu vou continuar aqui convidando para você se inscrever no meu canal Leo Araújo Oficial, também lá no Instagram, Oficial Leo Araújo, curte, vai lá, acompanhe o nosso trabalho Através das nossas redes sociais também você pode entrar em contato para participar do nosso programa Cara a cara com sucesso, agradeço a todos vocês que estão aí curtindo, que já curtem o meu trabalho E tem mais essa lacuna agora para a gente preencher aqui, eu conto com vocês O programa que está estreando hoje, cara a cara com sucesso, aqui com Leo Araújo Mandar um grande beijo ao pessoal da Life Service, muito obrigado por vocês acreditarem no meu trabalho Também o pessoal lá da Destaque, assessoria, Carla Douto, muito obrigado por você fazer parte da minha vida Cacau Menezes, obrigado pela assessoria e por tudo mais, tá bom? Galera, estamos juntos e para encerrar o nosso programa eu vou cantar fazendo um convite para o próximo também Volta! Eu pensei que fosse forte quando você decidiu sair de casa Pensei que não ia sofrer quando eu visse você bater as asas Minha amada, minha vida tá doendo, tô chorando de saudade Sem você a nossa casa não tem graça, tô sofrendo de verdade Me diz agora o que é que eu faço sem teu beijo Sem ter você me diz o que será de mim O meu orgulho, eu juro vou deixar de lado Esquece tudo o que eu fiz, volta pra mim Volta! Que eu tô dormindo, abraçando o travesseiro E no meu corpo ainda sinto o seu cheiro Eu te encontro em cada canto dessa casa Volta! Volta! Eu sem você tô me acabando na saudade Eu me dei conta, eu te amo de verdade Meu coração tá te pedindo pra voltar Me diz agora o que é que eu faço sem teu beijo Sem ter você me diz o que será de mim O meu orgulho, eu juro vou deixar de lado Esquece tudo o que eu fiz, volta pra mim Volta! Que eu tô dormindo, abraçando o travesseiro E no meu corpo ainda sinto o seu cheiro Eu te encontro em cada canto dessa casa Volta! Volta! Eu sem você tô me acabando na saudade Eu me dei conta, eu te amo de verdade Meu coração tá te pedindo pra voltar Volta! Que eu tô dormindo, abraçando o travesseiro E no meu corpo ainda sinto o seu cheiro Eu te encontro em cada canto dessa casa Volta! Eu sem você tô me acabando na saudade Eu me dei conta, eu te amo de verdade Meu coração tá te pedindo pra voltar Volta! Volta! Transcrição e Legendas Pedro Negri